Galo, 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 Galo Fala massa, meu nome é Letícia, tenho 24 anos, sou a mais nova goleira do Galo. Sou natural de Campinas, interior de São Paulo. Já tive passagens por Guarani, Ponte Preta, Portuguesa, Aldax, Kinderman, Real Brasília e Goiás. A minha expectativa é uma das melhores. É uma responsabilidade muito grande ter que manter o time como atual campeão mineiro e o que eu puder fazer e o que o grupo puder fazer vai ser feito. Eu já trabalhei com a Marta no Goiás, já tive passagens pela seleção com a Bruna Cotrim. A minha expectativa com o Hoffman é uma das melhores, até porque eu já tinha ouvido falar bastante dele. Ele é um cara extremamente inteligente e muito focado no que ele quer. Então o que ele tiver que fazer para dar certo, ele vai fazer. Para a torcida do Galo, eu quero dizer que pode ficar tranquilo que eu vou fazer de tudo para honrar essa camisa de grande tradição, como eu já disse no começo do vídeo.